E aí galera, beleza? Gente, pra quem tá enfrentando esse erro que tá dando no PUBG, basicamente tá dando esse erro de erro, reconectar, tu vai ter que fazer o seguinte, tu vai ter que ver se a tua versão do PUBG é a certa pra jogar. Então é o seguinte, tu vai na biblioteca dos teus jogos e tu vai na tua coleção. Na tua coleção tu vai selecionar o jogo PUBG e provavelmente tu tem essa primeira versão aí, ó, Public Test Server, baixado. Tu tem que baixar essa segunda versão aí pra dar certo e não dar esse erro de reconectar. Eu já testei e aqui deu certo. Valeu?